Ah não, a puli... Ah não, ah não. Eu vou, eu vou perder minha pistola, mano. Ah não. Olha na cabeça, por favor. Vai, vai. Vai, chega na parede aí que eu vou pegar sua moto. Muito. Pai, vocês estão atrás de mim mesmo, né, rapaz? É claro. Estou cortando a parede, estou cortando a parede aqui, calma aí, pô. 60 anos de idade, vocês acham que eu vou andar rápido que nem vocês, rapaz? Pode passar, hein. Vou tentar te algemônio pela minha segurança e pela minha segurança. Faz comigo não, pô, faz comigo não, tem dor na coluna, é, pô. Tem dor na coluna, é, faz comigo não, tem dor na coluna, parceiro. Pode passar. Ah, meu amor. Passa, pode passar. What? E aí, parceiro? E aí, beleza? Beleza, parceiro? Quem é tu? Eu não vi, eu falei pra você agora, mano. Ih, rapaz, deve ser minha catarata, mano. Entendeu? Rapaz, tá bravo nessa situação. Vai pra parede você também, vai pra parede. Não, vai pra parede, vai pra parede você também, vai pra parede, vai pra parede. Já, já eu lavo pra tu. Ô, 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 policial, ô, policial, posso te falar um negócio? Chega aqui, por favor, vô, chega. Roubaram minha moto, policial. É mesmo, é? Roubaram sua moto. Aquela moto ali é de quem? Aquela moto ali é emprestada, entendeu? Aquela moto é emprestada. A minha segurança segurando. Emprestado da rua, né? Não, não, não. O maluco lá de cima lá, mano, me emprestou. O maluco anda de moto, entendeu? Roubaram minha Hornet amarela. Roubaram minha Hornet amarela. E eu vim atrás, mano. Fica quieto, por favor. Fica quieto, por favor. Porra, que polícia é essa? Eu não posso fazer uma denúncia, meu Deus? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Eu vou ser preso, velho, e você vai dormir e vai f*** hoje a noite, mano. Entendeu, velho? Tem uma coisinha legal aí? Rapaz, eu tenho. Pra falar a verdade pro senhor, entendeu? O que que você tem aí? Rapaz, eu comprei um revólver ali do menino ali, entendeu? Pra poder me defender. Ah, possui. Chega aqui agora, chega aqui. Colça uma parede, vai embora. Já avisei que vai dar merda isso. Eu não tenho porte de arma ou TJ. Tu vai ter que parir, mano. Eu sei, pô, mas eles... Vamos comprar essa arma, cidadão. Vamos colaborar, vamos colaborar. Comprei do bicho traficante aí, entendeu? Comprei do cara encapuzado, entendeu, mano? Porque os caras estavam me matando muito aqui, se é que você me entende. Tá, tá, tá. Eu quero localização. Onde você comprou essa arma? Rapaz, eu comprei. Tava na rua, pô. Pé da favela do Campinho, entendeu? Pé da favela do Campinho? Uhum. Entendi. Aí que eu vou tá revistando aqui. Combrou uma combate pistol 250 munição. Exatamente. É o bastante pra me defender, entendeu? Agora eu entendi. Tem porte de arma? Eu não tenho não, senhor. Mas eu tava indo lá tirar agora. Aham. Tava indo tirar agora? Fazer a denúncia por cima, entendeu? Fazer a denúncia. Porque roubaram a minha moto. A moto custou dinheiro, rapaz. Eu trabalhei pra isso. É verdade. Cê sabe o que que é máscara? Cê sabe o que que é? A cabeça tá tapada? Cê sabe o que que é isso? Não sei. Eu não consigo ver o rosto através do pano, entendeu, parceiro? Como que eu vou saber quem é o cara, meu irmão? Entendi. Como você é burro. Autobox. Caucaziano, do meu tamanho, entendeu? E ele falou que o trabalho dele é matar a polícia. Rapaz, pra onde cês tão me trazendo, rapaz? Você vai morrer. Só um minuto. Já cê vai saber, mano. Tá beleza. Ó o mundo, hein? Ó o mundo, hein? Tu tá com quantos na mão aí, cidadão? 3.915. E no banco? Só uma mixariazinha. Gastei tudo na minha arma. Pouquinho quanto? Pouquinho quanto? É, tenho 45 mil. Então beleza. É o seguinte. Tu vai querer fazer uma caridade com nós. Ou senão tu vai ser preso, tá ligado? Por porte de arma ilegal. Esses caras não querem suborno, né? Vai acabar esse dinheiro aí, mano. Vai acabar tudo? 45 mil tudo? Corrige. 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 Ou ele dá o dinheiro ou acontece uma coisa com ele aí, eu acho. Ih, rapaz. Vim falar aí. Será que eu tô... Então eu tô me envolvendo com a milícia, rapaz? Não, cidadão. Cê tá se envolvendo com a força tática e o senhor tava armado sem porte de arma. Entendi, entendi. Beleza, mano. Acordo feito aí, ó. Se tu me sacar esses 45k... Não, 45 não. 48, né? Que tá com 3 mil aí. Se tu quer sacar esses 48 mil aí de soltar na nossa mão, mano, vai te largar ele mesmo. E não aconteceu nada, beleza? Fala que você tem um amigo que quer fazer um acordo com ele. Mas, rapaz, eu vou... Me leva no banco que eu saco lá. Me leva lá. Beleza, vambora. Entra aí no carro. Meu, minha comunicação tá cortada. Jurava que vocês iam me matar, pô. Tá doido? Não, senhor. 45 mil nós conseguem amanhã de novo, entendeu? Vai, cadê? Se tu quer escutar que você tá falando alguma coisa da gente, tá ligado? A bala vai cantar, mano. Rapaz, eu falar de alguém? Eu não falo não, eu faço, rapaz. Tá ligado? Não, cê vai conhecer o Corvo Negro, mano. Corvo quê? Como é que é o nome? É o meu fuzil, tá ligado? Ah, agora entendi. Agora entendi. Eu gosto de dar o nome às coisas também, entendeu? Eu gosto de dar o nome às coisas. Cê deu o nome de Corvo Negro, né? Cabada de miserável. Cabada de miserável. É isso aí, cidadão. Não vou fazer sacaçando. Consigo não, rapaz. Consigo não. Pera aí, pô. Depressado pra caralho. Nasceu de sete meses. Tô tentando achar aqui. Pera aí, mano, que eu nunca paguei os outros, entendeu? Eu sou ladrão, rapaz. Sempre fico devendo os outros. Aí, cidadão. Vambora, sai aí. Ué, mano, tô livre não? Tô livre não? Calma aí, pô. Calma aí, ó. Não, chega perto do carro não. Vai pra trás, vai pra trás. Calma, rapaz. Seguinte, cê vai sair correndo e essa conversa nunca aconteceu, entendeu? Entendi. Entendi, Corvo Negro. Oi? Quem sou eu? Nunca nem vi, nunca nem vi. Não tô lembrado não. Ah, bom. Então vai lá, tá livre. Corre, corre. Pra lá, vai. Vai, mete o pé, cidadão. Mete o pé. Eles vão me matar, viado. Serão? Não sei. Ele mandou correr, eu tô correndo. Que policial filha da mãe, velho. Na moral. Eles não me mataram, viado. Eles não me mataram. Eles pegaram 45 mil docentes? 48. Se eu ver na rua, eu vou passar, velho. Deixa eu tirar meu pote de arma lá. Você que vem naquela hornet amarela ali? Eu não, mano. Quem vem naquela hornet amarela ali? Não sei. Tava aí, já? Tá, já. Olha lá, dando um grau. Você viu? Ih, rapaz, cuidado. Olha lá, olha lá, olha lá. Deu um grau, deu um grau na frente da polícia, mano. Burrice. Eu tenho que esperar o delegado aqui, mano. Que eu vou comprar uma pistola, entendeu? Ô, Robô. Oi? Tá querendo não, Robô? Eu te dou uma peça. Sim, eu quero, mas só que eu quero tirar o porte primeiro, entendeu? Porque eu já perdi três armas já, mano. Nossa, que bosta. Opa, opa. Aí o delegado, Robô. Aí o delegado, Robô. Ô, delegado, beleza, rapaz? Beleza, rapaz. Beleza, beleza. Vamo conversar ali dentro ali só pra... Ligado? Muito barulho aqui fora, rapaz. Vamo sim, entra aqui. Vamo lá, vamo lá. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Eu tô precisando aí. Ô, rapaz, eu queria tirar o porte de arma, entendeu? Ah, eu queria tirar o porte de arma. É, o que que eu preciso fazer? Eu sou mecânico, eu sou mecânico. Tô sendo muito roubado aí, rapaz, que eu tô faturando muito, entendeu? Muitas amizades aí. Aí as galera tá me roubando, rapaz, tá me derrubando no chão aí. Aí eu preciso tirar o porte de arma pelo menos pra me defender, velho. Esses bandidos aí dessa cidade. Tá me entendendo? Tá... Entendo, entendo. É... O senhor já foi preso? É, eu já fui preso uma vez. Já fui preso uma vez por causa disso. Porque eu não tinha o porte, aí eu tava com a arma e... Cê sabe, né? Que merda, hein? Então, vô. Posso tá... Vou pegar aqui e me passa os seus dados aí, né? Aí vai ficar difícil do senhor tirar o seu porte aí, entendeu? Entendi, entendi, pô. Ô, delegado! Pera aí, vai ter que recorrer um dialogado. Deixa eu te falar. Pode falar, pode falar. É... Queria fazer uma denúncia também, entendeu? Só que... Pode fazer. Eita, rapaz. Queria fazer uma denúncia aí, tipo, privada, privada. Só eu e você aqui. Ninguém pode saber, entendeu? Beleza, beleza. Eu já te levo ali na sala, então. Só um minuto. Eu vou denunciar os caras, velho. Vamo lá. Tá, vou, vou. Os policiais tudo ali, ó. Tudo pensando que a gente vai... Não, eles só queriam vir aqui dentro, não. Eles tão pensando que a gente vai... Que a gente vai denunciar eles. Eles tão tudo bolado ali. Filho da mãe. Aí, qual que é a denúncia? Pode falar aí. Será que aqui é só nós mesmo? Sim, sim. Ó, não. Esse daqui também não pode ficar aqui, não, ó. Não, isso aí... Isso aí é da segurança. Ô... Isso é... Pera aí, rápido. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Entendi. Aí, ô, delegado. Você é o único que pode abrir investigação, né? Então... Tipo assim, o negócio é o seguinte. Tem um... Um... Como é que eu posso dizer? Uns policiais aí. Quatro policiais, entendeu? Que viraram milicianos, rapaz. Os caras me... Os caras pegaram dinheiro meu, entendeu? Pra poder me liberar. Propina. Entendeu? Você sabe o nome deles? Alguma coisa... Não sei, não sei, não sei. Eu só sei que ele chama a arma dele de Corvo Negro. O negócio é o seguinte. É só abrir investigação mesmo que você vai achar, entendeu? Porque eles tão rodando por aí. É da rota. Avanceram? Ih, rapaz. Força Tática. Força Tática. A gente já tá meio que investigando isso, sabe? Mas até agora não teve nenhum resultado. Porque... Você sabe qual facção eles tão trabalhando? Não sei, rapaz. Eles ficam andando em viatura pra cima e pra baixo aí, entendeu? E... Só sei que eles são da Força Tática. E só isso, mano. Porque eles não falam o nome deles, né? É, não. Só chamam de Steve. Mike. Mas tranquilo, senhor. A gente vai tá... Vão abrir essa investigação contra a PM aí. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí. Se os culpados forem pegos aí, a exoneração não acerta. Beleza. Pode ser preso também. Agora eu vou deixar meu advogado conversar com vocês sobre minha ficha, beleza? Beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau.